E finalmente a Respaul tomou a frente da situação e decidiu anunciar de vez o novo evento Fight or Fright, evento de Halloween que já tem data de estreia para semana que vem, terça-feira, 15 de outubro, curiosamente dia do professor e também curiosamente data do meu aniversário, olha que presentão, que beleza que iremos receber. O evento Fight or Fright foi anunciado no início dessa noite de segunda-feira, tanto no Twitter quanto em outras mídias sociais do IPEX e eu vou estar cobrindo todas as informações aqui para vocês, tá bom? Vocês podem conferir todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês já traduzidas dentro do site oficial do IPEX, tá? Então abrem aspas para a gente poder entender como vai funcionar o evento. De 15 de outubro a 5 de novembro realizaremos o nosso próximo evento por tempo limitado para o IPEX Legends, Fight or Fright. Este evento assustador é repleto de conteúdo emocionante, incluindo um novo modo de tempo limitado com Kings Canyon à noite, desafios exclusivos para eventos onde você pode ganhar itens gratuitos, cosméticos especiais para eventos de coleção inspirados no Halloween e muito mais. Como lembrete, este evento de coleção é apenas um dos três tipos de evento do IPEX, além de introduzir um novo e excitante modo por tempo limitado, também fizemos alguns ajustes nos cosméticos do Fight or Fright, projetados para oferecer aos jogadores mais opções de como obter estes itens. O que há de novo e quais são as principais alterações na estrutura do evento? Modo de tempo limitado Shadow Fall, apresentando uma versão noturna do Kings Canyon, desafios exclusivos de evento com cosméticos lucrativos e gratuitos, incluindo duas skins de armas lendárias, 24 cosméticos premium do evento, que os jogadores agora podem desbloquear de uma das três maneiras, compra direta com o IPEX Coins, desbloqueio direto com Crafting Metals ou desbloqueio aleatório com os pacotes do evento. Além disso, a moeda do evento nesses pacotes foi substituída por outros itens do IPEX Packs, não relacionados a eventos, gerando mais itens no geral. Visualização do conjunto de herança da Lifeline, desbloqueio todos os 24 cosméticos do pacote Fight or Fright durante o evento e garanto o conjunto de herança da Lifeline gratuitamente. XP em dobro para os top 5 e para os vitoriosos durante todo o final de semana, na data do final de semana em específico eu vou falar aqui para vocês, tá? Experimente Kings Canyon à noite em um novo modo de tempo limitado Shadow Fall. A escuridão desce sobre Kings Canyon em Shadow Fall, uma versão distorcida dos jogos IPEX hospedada por uma figura misteriosa. No início de uma partida, você e 34 outros jogadores individuais entrarão em um Kings Canyon com iluminação estranha e lutarão até a morte. Com um toque sombrio, depois que você morrer, você reaparecerá como uma versão de morto-vivo da sua lenda e se juntará ao poderoso esquadrão das sombras. Como parte do Shadow Squad, você perderá sua capacidade de usar armas e suas habilidades de lenda serão despojadas, mas, em troca, você receberá um aumento de movimento e velocidade de salto, juntamente com um brutal ataque corpo a corpo. Você também terá capacidade de escalar paredes e receber respawns ilimitados via Skydive. A batalha continua até restarem apenas 10 lendas vivas, que devem, então, unir forças e chegar a uma nave de evacuação, enquanto o esquadrão das sombras tenta detê-las a todo custo. Então, fecha aspas aqui num instante só pra gente explicar, pra eu tentar explicar pra vocês. Vocês serão 35 em uma partida e vocês irão se matar e, quando vocês morrerem, vocês irão voltar para o jogo como uma forma do Shadow Squad, um membro do Shadow Squad. Você não vai ter arma, você não vai ter nada da sua lenda, nenhuma habilidade, mas você vai ficar mais rápido e mais forte. Isso pode ajudar a ser bastante divertido. E pra quem fica vivo, este é um modo que, aparentemente, vai ajudar bastante as pessoas a pegarem as 20 kills, né? Pegar a 20 Bomb ou os 4K pontos de dano, porque como é respawn ilimitado, muita gente pode pegar esses desafios, né? Na verdade, concluir esses desafios das 20 kills e 4K pontos de dano, aparentemente, vai ser a chave pra poder concluir esses dois eventos, tá? Continuando aqui, desafios completos do evento para cosméticos exclusivos Fight or Fright, incluindo duas skins de armas lendárias. Durante o Fight or Fright, complete uma variedade de desafios para ganhar skins, emblemas e pacotes de músicas exclusivas do evento. Vocês devem estar acompanhando aí na tela a ilustração que eles mostraram. Cosméticos Premium limitados por evento O evento Fight or Fright Collection traz outro conjunto de 24 cosméticos temáticos e de tempo limitado para o IPEX. Nós nos esforçamos para dar aos jogadores a escolha de como eles podem obter os cosméticos no jogo. Portanto, para este evento, atualizamos as maneiras de como os jogadores podem desbloquear esses cosméticos premium para eventos de coleção. Todos os 24 itens exclusivos do evento Fight or Fright Collection estarão disponíveis a partir do primeiro dia por meio de compra direta, criação e pacotes de eventos IPEX. Na verdade, os pacotes de eventos IPEX, se foi uma tradução que foi feita errada aqui, seriam os pacotes IPEX, tá? No caso, pacotes IPEX exclusivos do evento. A compra direta será, para os lendários, o valor de 1.800 moedas IPEX, padrão, e as épicas 1.000 moedas IPEX. Criando com metais de criação, os itens lendários custarão 2.400 metais de criação, tá? E os épicos, 800 metais de criação. E os pacotes do evento limitado, cada um dos pacotes, ou IPEX packs deste evento, custarão 700 moedas IPEX cada um. Também removemos a moeda do evento e a substituímos por itens adicionais. Isso significa que os jogadores receberão mais itens totais em cada pacote do IPEX neste evento. Também há zero duplicata nesses pacotes. Para aprofundar esse espírito assustador, cada skin de personagem de coleção The Fight or Fright também vem com dois quips temáticos. Esses quips temáticos são aquelas frasezinhas, tá? Que o seu personagem acaba por falar e dá uma certa graça ao game. Os itens que não são do evento podem ser das seguintes categorias. Skin de armas, skin de lendas, finalizações, molduras de banner, poses de banner, rastreadores de estatísticas de banner, interquip, killquip ou metais de criação. XP em dobro para os top 5 e vencedores durante o final de semana. Das 14 horas do horário de Brasília do dia 25 de outubro às 14 horas do horário de Brasília do dia 28 de outubro, os jogadores ganharão XP em dobro pelos top 5 e os vencedores durante cada partida de todo o final de semana. Esse bônus afetará a progressão do nível da conta e do passe de batalha. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e feedback. Mal posso esperar para vê-los na fronteira. Eu também mal posso esperar para voltar à fronteira, voltar ao King's Canyon. Aqui a descrição de todo o evento de coleção do Apex Legends, o evento Fighter Fright. Vale a pena lembrar que nós já temos algumas informações sobre a tal figura misteriosa que irá controlar o King's Canyon no turno. Estou muito hypado para poder jogar esse novo modo. Com sorte, a gente pode até ver em ação alguma coisa sobre o Revenant, que é esta figura atrás do Bloodhound. Já falei dele diversas vezes aqui para vocês. Ele é a próxima lenda a compor a seleção de personagens do Apex Legends, a seleção de lenda do Apex. Se porventura você não tem a menor ideia de quem seria esse cara ou de quem seria essa entidade, essa figura. Dá uma passada nos nossos vídeos anteriores porque eu já trouxe toda a explicação sobre o Revenant, a.k.a. Blackout, para vocês. Beleza? Por hora é isso, segundo vídeo do dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui no comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye, bye.